Como todos sabem, maio é o mês da campanha Maio Laranja, onde fazemos diversas ações alusivas ao dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate e prevenção ao abuso e exploração sexual infantil. E nós aqui da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde, nessa sexta-feira, dia 17, estaremos promovendo uma caminhada, essa caminhada Faça Bonito, convidando-nos aqui toda a comunidade, empresas e parceiros, instituições religiosas que queiram levantar essa bandeira conosco, estão todos convidados, a partir das 15 horas iremos nos concentrar ali na rua, ao lado do ginásio da Escola Elzinha, e aí nós viremos sentido Avenida, encerrando na Praça da Igreja Matriz, com umas apresentações, falas, teremos um momento ali de conscientização e prevenção para fomentar essa campanha extremamente importante. Então, nós iremos convidar nossos usuários, nós temos ali 90, mais ou menos, 90 crianças e adolescentes atendidas no serviço de convivência, estaremos levando também os nossos idosos, então, assim, nós temos uma estimativa aí prevista de umas 200, 250 pessoas, mas queremos aqui fazer o convite para que esse ano a gente consiga, né, juntar quanto mais pessoas para levantar essa bandeira, né, temos também a parceria com o Ministério Público, o Fórum, o Conselho Tutelar, Então, assim, a gente está fomentando toda a rede, né, de proteção, polícia militar, polícia civil, para a gente junto levantar essa bandeira, né, dar visibilidade a essa campanha, não somente nesse mês, a gente fortalece as ações no maio, mas são coisas que a gente, projetos e ações que nós atendemos o ano todo, Então, mais especificamente nesse mês, a gente fomenta essas ações, tanto dentro do serviço de convivência, dentro das escolas, nós teremos vários momentos com as crianças, né, com os adolescentes, rodas de conversas, nossas psicólogas e assistentes sociais já montaram vários projetos, então, assim, convido vocês a acompanharem esse trabalho que a gente faz e também ser parceiros, sabe, entender o que significa e denunciar, porque, assim, as crianças precisam disso, né, muitas delas não têm voz, então, nós somos a voz dessas crianças aí.